Agora com vocês, Camelo na Agulha! É isso, meus amigos! Estamos aqui no Campuri, a última missão! E esse é o maior Campuri de União de todos os tempos! Olha só, nós estamos aqui com... Larissa! Eu tava com a minha amiga e ela não veio! E o... vai chorar! Olha, calma! Alegria, alegria! Como é o nome do clube de vocês? Cordeiro de Deus! Cordeiro de quem? De Deus! Você é uma Cordeirinha de Deus? Sim! Como a Cordeirinha faz? Não sei! Nem eu sei! Você é uma Cordeirinha de Deus? Eu sou! Como é que o Cordeiro faz? Mer... E aí, meu amigo, como é o nome do barbeiro aqui? Mer... Eu sou o Deleão do corte, eu sou! E você recomenda esse corte aí pra gente? Recomendo, é muito bacana! Como é o nome da barbeiria? Barbearia Anjos Velozes! É boa barbearia sim ou não? Você se garanta de dar uma réguinha aqui no meu cabelo que tá meio pra baixo? Garanto sim! Onde é que eu tô? Tá bom! Pra vocês, dá novo tempo? Novo tempo, é? Tô subindo aqui no ônibus do Clube Belarroi! Cadê o Clube Belarroi? Tá aí? Opa! Lince... Cadê? Da agulha! Cabelo da agulha! A Caliandra, meu parceiro! Essa menina aqui é louca por você! Ela assiste todos os seus vídeos! Ela é louca, meu pai! Ela só fala disso! Ela quando vai você... Ela grita! Já tô estressadinho, já! Já tô estressadinho! Como é o nome do clube? Alfa! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Não tava lá em cima, não vem? Foi, tava lá. Não tava cansado? Não, só um pouco. Rapaz, tá bonito esse portal aqui, viu? Fui eu que fiz! Clube Alfa! Clube Alfa! Clube Alfa! Como é o nome do clube? Cereiros de Deus! Eu vou entrevistar uma menina que só fala gritando aqui. Cê tá animada? Cê é demais, cara! Esse vai ser muito louco! Agora manda uma mensagem bíblica aí pras pessoas. Amém, irmãos! Amém! Vou fazer uma cerquinha lá no clube Colibri, Acre. A gente vem nos dinossauros. Vocês vendem dinossauros? Do aeroporto. Quanto custa um pterodáptil? Um pterodáptil tá 1.500. Mas a gente fala pra você por 15, porque você é o camelo na agulha. Rapaz, eu tô aqui dando entrevista e de repente olha quem tá aqui. DBV Mania. Eu tô achando que esse campuri é pequeno demais pras nós dois. Tô estressadinho. Vamos resolver isso então, DBV Mania. Aqui é pura amizade! Eu estou conversando o Campuri News com o Clube Açú! E esse aqui é o canal... Cabelo na agulha! Cabelo na agulha! Peraí, cabelo na agulha não, gente. Eu tô estressadinho. É camelo na agulha! Agressões, puxões de cabelo. O Fantástico começa com casos graves de violência essa semana. Como é o nome do clube? Pioneiros da Amazônia! Pioneiros da Amazônia! É o mundo do clube! Ela me falou que tá vendendo desbravador, como é que o... 2 é 10, 3 é 5. A gente vem no dinossauro. O periodático tá 1.500. Eu quero comprar 3 desbravadores então. É essa daqui, pode? Sim, pode. Esse daqui? Pode. E cadê essa daqui? A gente paga pra você levar essa. O que você acha disso? Eu acho um absurdo. É. Amém, irmãos! É ou não é? Gente, aqui no clube dos Escudeiros de Cristo tem Espartanos e Espartanas. Vamos ver? Espartanos! A U! Espartanas! Onde é que eu tô? Vocês agora estão no quadro Entrevista com o Gringo. Qual é o seu nome? Julie! Essa é a sua primeira vez na Capri? É o seguinte, ó... Meu pé! Ai ai, o pé da menina eu pisei. Doeu? Só uma ponta! O que é o Elton? O que é o seu nome favorito? É, o que é o seu nome favorito? É, o nome! Fale, minha querida. Você pode entrevistar o pessoal da peça? Claro! Estão gostando da peça, pessoal? Vou entrevistar o pessoal da peça agora. Vou entrevistar os atores mais importantes dessa peça aqui. Opa! Vou pôr licença aqui, gente. Tudo bem? Pois não, tudo bem. Vou pôr licença. Vamos lá, tá aqui, ó. Ó, pô, 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 pô. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Olha o estado que ficou boné. Ei, ei, ei. Tudo bem? Tudo. Como é teu nome? Eric. Qual é teu animal preferido? É, Oliveira. O que, menino? Como é o seu nome? Manuela. Manuela, você é tão fofinha, Manuela. Ela é fofinha? Ela é? Ela é fofinha, igual a coisa de mula. Eu não burro. O que é que você acha disso? Eu acho um absurdo. Qual é o seu animal preferido? Um firodato. Cachorro. Como é que o cachorro faz? Uau! O cachorro dela parece uma onça. Eu duvido dar três pulinhos. Dá três pulinhos. Ei, eu duvido tu rodar três vezes. Roda três vezes. Como é o nome do clube? Ita! Ita não é Ita! 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 Rapaz, pisaram no meu pé. Doeu? Só uma ponta. O grito em guerra devia ser clube Ita. Pisa no pé dele que ele grita. E esse agora é o quadro? Rebúria papial! Chevette. Cadeira. Não! Moisés. Sabonete. Noé. Colher. Desbravador. Árvore. Dentista. Tênis. Cupuaçu. Bacaxi. Ovelha. Uva. Pastor. Pato. Eu ando de carro. Eduardo. Eu não tomo banho. Luiz. Titanic. Trinta reais. Eu não tomo banho. O papel é meu. Moisés na arca. Botijão de gás. Sorvete de flocos. As ovelhas desgarradas. Sementes. Simpsons. DBV mania. Telemonia. Dente. Telha. Campurita top. Campurida 9. Você é o inspetor? Sim, eu sou o inspetor do clube. Por quê? Por causa que o clube está muito desorganizado. Estou estressadinho. Espera aí, vem cá, cinegrafista. Temos uma denúncia aqui. Temos uma denúncia. O clube está desorganizado, é isso? A fila do clube. Indo para o restaurante e indo para a concentração. Você dá bronca, não? Dou bronca. Como é que você dá bronca? Imagina que aqui é um desbravador desorganizado. Dá uma bronca nele. Agora você vai ser cartigado. Ah, você ainda está continuando. Vou falar para a diretoria. Está maluca? Vou falar para minha mãe quando é a rir. O meme depois da fama. Olha só quem está aqui comigo. Cadê? Oi, galera. Tudo bem? Para vocês aprenderem isso. Isso é cabelo. Cabelo na agulha, carinho dois. Olha aqui, ó. Como é que se soletra... Udossi e Zucobis? Como? Udossi e Zucobis. Udossi e Zucobis? U, D, C, K. Soletra agora a palavra composta Mata Atlântica. Mata Atlântica. M-A-T-A-T-L-A-N-T-I-C-A. Aê! Udossi e Zucobis. Herói e Manso! Como é seu nome? Alejandro. Alejandro? Quem escolheu esse nome, Alejandro? Foi minha mãe. Será que ela deu esse nome inspirado no pastor Alejandro Bulhão? A minha irmãs! Não sei, não. Você sabe quem é Alejandro Bulhão? Sei, 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 sei. Você consegue imitar ele, não? Não. Como é? Chega mais perto, chega mais perto. Aí tá sabendo, viu? Só uma ponta. O, Q, Q, T. Como é que se soletra a palavra elefante? É, é, é. 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 Alguns momentos depois... Fá, F, A, E, M, T. O decimococos, o decimococos. Como é que se soletra a palavra ornitorrinco? Ô, Nitorrinco. Dá espaço, dá espaço. Eita! Disseram que tem um galo aqui nesse clube. É um galo, é? É um galo, é um galo. Como é que é o galo? O galo é assim, ó. O galo gritou tanto no campo rique. Como é, o cachorro, é? Uma doença que se instala em geral em pessoas mais velhas, com 70, 80 anos. Oi, cubi! O nosso cubi é 300 de judeão. Qual é o teu animal preferido? Galinha. Por quê? Porque eu sei nem... Como é isso, mina? Dois mil anos depois. A palavra é muito difícil. Esse é o último Campurininhos da Onobi, mas com vocês, Camelo na Agulha! Uou! Me atropelei a menina aqui, desculpa. Machucou. Só uma ponta. Como é o nome do clube? Nascente de Antares! Onde é que se localiza, Nascente de Antares? Você pega aqui, ó, à esquerda, ó. Dá pra direita. Aí tu vai ver um ponto de luz assim, tá ligado? Aí tu segue reto, dói ainda. Certo. Toda vida, em frente da vida. Entendeu? Fala, meus queridos. Esse, infelizmente, é o último Campurininhos. E no final de todo o Campurininhos do Camelo na Agulha tem uma musiquinha. Então, vou ter que falar com o Paulo aqui. O Paulo não veio, mas eu vou ligar pra ele. Ô, 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 galera, seguinte. O Paulo acabou de responder com a música. Eu vou cantar para você, nunca se esquecer. Do Campurin que a Onobi fez acontecer. Eu vou cantar pra você, nunca se esquecer. Do Campurin que a Onobi fez acontecer. Pra chegar foi muita luta e oração. Deu um grito quem veio de embarcação. Deu um grito quem veio de avião. E outro grito pra quem veio de busão. Eu vou cantar para você, nunca se esquecer. Do Campurin que a Onobi fez acontecer. Eu vou cantar pra você, nunca se esquecer. Do Campurin que a Onobi fez acontecer. Oitocentos estão na organização. Litros de água por dia, mais de um milhão. São seis mil barracas no acampamento. E seis peças animando o evento. Teve focos de artifício na abertura. E a presença do... A menina da agulha. As meninas que escondam o seu pé. Deu? Só aponta. E o berrado da ovelha que faz... Né? Eu vou cantar pra você, nunca se esquecer. Do Campurin que a Onobi fez acontecer. Eu vou cantar pra você, nunca se esquecer. Do Campurin que a Onobi fez acontecer. Tem pastores, tem a mídia, a transmissão. Tem o shopping, o palco e a Adra no plantão. Tem a rádio e a TV do Campuri. Secretárias também estão por aqui. Eu vou cantar pra você, nunca se esquecer. Do Campurin que a Onobi fez acontecer. Eu vou cantar pra você, nunca se esquecer. Do Campurin que a Onobi fez acontecer. Foi tão bom a gente estar com vocês, que a gente se encontre outra vez. Tanta lágrima de estresse e de alegria. Todo dia fosse essa correria. Eu desistia de tentar me segurar e abraçar. Quem eu quero abraçar, me lembrar e chorar. Por acabar... Por acabar... Por acabar... Perjudicas... Perjudicas...